Galera, bora lá responder essa questão. O dióxido de zircônio se assemelha ao diamante, uma forma alotrópica do carbono, podendo substituí-lo na confecção de joias de baixo custo. Escreva a fórmula química do dióxido de zircônio, classifique o tipo de ligação interatônica dessa substância e nomeie um dos outros alotrópicos do carbono. Beleza, olha só. A primeira coisa que ele pergunta é a fórmula, né? A gente escreve a fórmula química do dióxido de zircônio. Dióxido quer dizer que a gente tem dois oxigênios. Tudo bem? E zircônio é Zr, então vai ser ZrO₂. Essa é a fórmula química do dióxido de zircônio. Agora, o tipo de ligação, nós temos aqui o zircônio sendo um metal e o oxigênio um ametal. Então, nós estamos diante de um composto que apresenta ligação iônica. A ligação que acontece aqui interatômica é uma ligação iônica. Tranquilo? Essa é a nossa resposta. E ele pede para a gente nomear um outro alotropo, né? O carbono apresenta como alotropo o carbono diamante, que já foi citado. Também apresenta o carbono grafite. O carbono grafite. Também, você poderia colocar também como opção, o carbono, né? O C-fulereno. Fulereno. Tudo bem? Dentro dos fulerenos, que a gente tem, existem vários. Um desses fulerenos, o mais, né? Que a gente encontra é o C-60, que é chamado de futeboleno. Tudo bem? Mas eu poderia escrever como resposta. Carbono grafite, carbono fulereno. Beleza? São opções que a gente tem de resposta aqui. Um dos fulerenos, que é um dos fulerenos. Um dos fulerenos, que é um dos fulerenos. Um dos fulerenos, que é um dos fulerenos. Um dos fulerenos, que é um dos fulerenos.